Olá pessoal, tudo bem? Deixar mais uma para você, tá bom? Eu fui solicitado, hoje é sábado, fim de semana, para resolver um problema porque o alimentador vibratório do equipamento, aqui é uma área de mineração, tá? O alimentador vibratório, ele desarmou, entrou em falha, ele é acionado por um inversor de frequência, ele entrou em falha, e a falha que eu vi no display lá, é falha a terra, certo? Falha a terra. E o que aconteceu? Vou te mostrar lá, ver se eu consigo chegar lá, porque ali é imprensado, ali é muito imprensado, mas eu vou tentar chegar lá, só um momento. Então, beleza. Eu estou no local, o local é imprensado, você pode ver que o grau de dificuldade é um espaço confinado, tá certo? Aqui as bases desse equipamento, desse que é um alimentador vibratório, tá? Acionado por um motor de 7.5 CV, 5.5 kW, tá vendo? Ele tem um balanço aqui, ó, tá vendo? Esse balanço faz com que essa mesa vibratória, ela agite, jogando, lançando o produto ou... Fazendo com que o produto chegue até o equipamento, para que ele seja moído. Aqui é mineração, estou falando ainda. Tá bom? Ó. Aqui é imprensado, então vem cá. Ó. Daqui dá para você ver que tem uma caixa aqui, a caixa de ligação. Ele está com... O inversor deu alarme de falha a terra. Ele está com a caixa de ligação... Ela estava só presa em um dos parafusos. E o que aconteceu? Deixa eu ver se vai dar... Se eu consigo te mostrar. Tá vendo aqui, ó? Esses fios... Um deles... Né? Está rompido aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Aqui, ó. Olha a câmera. Tá vendo aqui, ó? Onde está meu dedo aqui, ó. Essa parte aqui tocou na massa, que rompeu a massa de desolação. E chegou na massa de via de onde conduz a eletricidade. Onde passa a eletricidade. E fechou o curto circuito para a massa. Esse fio aqui, ó. Ele é importante, tá vendo? Esse fio verde aqui, ó. Azul aqui, ó. E aqui é azul. Não, esse aqui é verde, né? Ele tem que estar conectado na massa do motor. Por quê? Para que gere a falha. Entendeu? Porque senão, queima o motor, queima o inversor. Então, automaticamente tem que entrar em falha. Esse é o motivo. Porque deu a falha à terra. Tá certo? Local aqui. Nem sempre você vai encontrar aquele local bonitinho, arrumadinho, tá? Sempre, às vezes... Às vezes, você consegue chegar em algum local que está bonitinho, arrumadinho. E você trabalha o dia inteiro limpinho. Mas tem dia que na primeira hora, né? Não agora. Que agora, estou gravando aqui, já é umas 15 horas. De um sábado. Certo? Mas vai ter lugares que na primeira hora que você entrar para resolver uma falha, um problema elétrico. O equipamento... Você precisa ir lá no local ver. Certo? Nunca chegue ligando o equipamento. Armando e religando novamente. Se ele deu falha à terra, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no motor. Conferir as ligações. Porque aqui é um equipamento que vibra. Eu logo, pela minha experiência, pela experiência que eu tenho. Eu verifiquei... Esse problema. Falei, não. Então, vou lá no motor. Já que é um equipamento que vibra. Ok? Um abraço. A gente se fala na próxima.